Tudo bom, pessoal? Hoje trouxe uma entrevista super bacana aqui com o doutor Alexandre Machado, meu amigo, colega, que eu tenho muito orgulho de chamar de colega, uma pessoa sensacional que vocês vão conhecer aqui com conhecimento gigantesco aqui, que vai compartilhar conosco. E também aqui comigo o doutor Richard Geraldo, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos, também meu amigo, parceiro, diversas palestras juntos, já fizemos. Doutor Richard, muito obrigado por estar aqui conosco. Doutor Alexandre, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu vou fazer uma breve introdução aqui no currículo do doutor Alexandre, para quem não o conhece. Doutor Alexandre é mestre e doutor em Direito Ambiental Internacional e especialista em Direito do Petróleo e Gás pela Fundação Getúlio Vargas. Doutor Alexandre, obrigado por estar aqui conosco. Professor da FATEC Santos, muito obrigado. Uma honra imensa tê-lo aqui conosco. Doutor Richard, muito obrigado de novo por estar aqui conosco. Doutor Richard, por favor. Boa tarde, boa tarde, doutor Alexandre Machado. Alexandre Machado, presidente da Comissão de Petróleo e Gás da OAB Santos, também um dos maiores integradores do Brasil, se não do mundo, também em petróleo, gás e energia. Vamos lá, buscar novas fontes de energia seria um objetivo. Colocar todos os ovos da galinha em um lugar só, como aconteceu agora com a Europa, na questão da Rússia com o Putin. Aconteceu no Brasil também com insumos também de medicamento para a China e com a Índia. E a segurança alimentar hoje é uma coisa estratégica, energética e são coisas que nós precisamos ter como estratégica. Nessa questão do gás que está afetando a Europa, que não só a Europa, como afeta a Europa, afeta o mundo cada vez mais globalizado, afeta o mundo inteiro, inclusive nós aqui no Brasil, todos nós somos um pouco curiosos. Então, eu comecei a pesquisar também a questão do transgastro, ligando o Turcomunistão ao Azerbaijão, uma fonte alternativa de gás para a Europa. Esse gasoduto de transgastro ligava o Turcomunistão com o Azerbaijão, liga a Geórgia, a Turquia e a transandriáticos, ligando a Grécia à Europa. Seria uma alternativa, doutor Alexandre, para a Europa, essa nova ponte de gás vindo do Turcomunistão e do Azerbaijão? Boa tarde a todos, boa tarde, Daniel, boa tarde, Richard. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É legal estar aí junto com vocês, discutindo esse assunto tão atual, né? Bom, primeiro eu vou te responder a primeira pergunta. Hoje, você diversificar a matriz energética, ela passa a ser fundamental, visto que a gente está acontecendo. Porém, eu tenho setores dessa matriz que necessitam ser mais estáveis. E aí eu vou precisar do petróleo e do gás para essa estabilidade. O carvão, ele também gera certa estabilidade, porém, ele é um desses, seria um dos mais poluentes. E se a gente pensar que a gente está tentando melhorar a questão da matriz, da limpeza dessa matriz, das emissões, então eu preciso pensar, sim, já em combustíveis oriundos de energias renováveis. Qual o problema? Justamente é essa estabilidade que ele pode gerar. Quanto ao sistema aplicado de transporte, é baseado em infraestrutura. Esse gasoduto que passa pelo Adriático, que você comentou, basicamente quase todo o sistema que abastece a Europa, ele já está no seu limite, ele tem uma capacidade, uma metragem cúbica de percurso. Criar um novo sistema ou abrir ramificações, isso pode acontecer? Pode. A médio e longo prazo. Dificilmente você vai conseguir fazer uma aplicação dessa imediata. Sem contar que, se você reparar lá no mapa, quando ele passa pela Geórgia, ele passa já nas localidades separatistas, que estão sobre governança russa. Poderia também gerar certo modelo de interrupção também. Não é algo que pode ser dito como seguro. O que a gente observa é que, nos últimos anos, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, os mais modernos e de um coeficiente de vazão mais adequado, a gente começa a reparar que eles já estão fora de território ucraniano e, principalmente, evita-se de passar em determinados territórios justamente para diminuir o preço do gás, para que não seja cobrado aquele direito de passagem desse gás e diminua também, de certa forma, a influência geopolítica daquele estado em cima daquele local de passagem. Então, se você analisar os dois, ele até passa um pouco pela costa da Finlândia, mas depois ele vai e vai direto para a Alemanha, tanto o 1 quanto o 2. O 2 está suspenso por enquanto, por determinação das licenças alemãs. Não só já estava antes da guerra, em janeiro para fevereiro eles pediram várias licenças, suspenderam por movimentos ambientalistas, lá do Partido Verde, e logo em seguida, por causa do início da guerra da Ucrânia com a Rússia. Alexandre, deixa eu só aproveitar isso aí. Eu li aqui uma boa parte, porque ele é bem extenso e eu vou ler inteiro aqui. Tua tese de conclusão de curso, de doutorado, onde você fala justamente na questão da exploração dos hidrocarbonetos. Vamos tentar ir um pouquinho por esse lado. Não especificamente na exploração de hidrocarboneto, mas principalmente na questão de tecnologia, onde a gente estava conversando até um pouco antes. Eu já falei isso em diversos lugares. O Brasil se coloca, ele se vende, principalmente politicamente, para o brasileiro. Nós somos o celeiro do mundo. E eu acho que isso não é uma coisa que me agrada. Eu preferia que nós fôssemos o parque tecnológico do mundo. Principalmente nessa questão de matriz energética, porque a gente sabe que se faltar energia, nós não vamos conseguir nem produzir essa grande fartura da agricultura que nós temos. Então, assim, nós precisamos pensar, sim, em produção de energia. Nós precisamos, sim. O Brasil está décadas atrás do que deveria estar, porque senão a gente não teria tantos racionamentos de energia, principalmente energia elétrica. Vamos abrir esse leque para vários outros tipos. Mas hoje nós temos na Europa um racionamento de energia, porque eles são dependentes de terceiros. E o Brasil não é dependente, porque nós temos aí acesso a diversas fontes de energia. O que você acha dessa questão tecnológica brasileira? O que a gente poderia olhar para esse lado na questão tecnológica brasileira? E quando a gente fala também sobre essa produção do álcool, que nós estávamos conversando aqui um pouco antes de começar a gravação, você citou. O álcool é uma coisa muito bacana, mas o álcool pode virar açúcar. A usina pode decidir fazer açúcar e nós vamos ter uma falta dessa forma de energia, de produção de energia nossa, ou também nós temos a questão ambiental. Então vamos falar nesse cenário macro da produção de energia voltada para a área de desenvolvimento tecnológico do país. Bom, tecnologia é fundamental para tudo. Então o investimento em ciência, em desenvolvimento, ele passa a ser um dos fatores primordiais para o que um país se desenvolva. Um exemplo bem clássico que nós tivemos aqui no Brasil muito há pouco tempo, vocês devem lembrar, na época do pré-sal, logo quando ele foi lançado, que o custo exploratório era tremendo, era muito caro, seria uma loucura explorar pré-sal. E o que a gente observou? O preço do barril caiu, a Petrobras simplesmente segurou, falou, vamos nos centralizar no que a gente tem e vamos investir em tecnologia, vamos otimizar os poços. Foi o que aconteceu. Então eles conseguiram derrubar de forma significativa o valor exploratório. E da mesma forma, eu posso aplicar esse método em todos os segmentos ligados à energia, seja no hidrelétrico, na questão hidrelétrica, seja na eólica, seja na fotovoltaica. Nós já temos um padrão elevadíssimo de energia eólica e fotovoltaica. Tivemos a liberação há pouco tempo da possibilidade de exploração da eólica offshore, que também é bem interessante para a gente. Agora, seria de bom tom a gente investir também na tecnologia de turbinas. Hoje a gente investe mais na tecnologia de paz. As turbinas ainda estão gatinhando mais nada que não pudesse ser desenvolvido. As placas, hoje ainda sai mais barato importar da China, assim como a própria turbina. Por quê? Porque não temos tecnologia que temos, só precisa de investimento e aprimoramento. que aí incentivos como o repétro aplicado ao petróleo pode ser muito bem num outro modelo aplicado ao mesmo segmento. O que a gente tem que ter em mente é que é muito bom, entre aspas, a questão do celeiro do mundo para um fator interno, para não faltar aqui. Mas só que eu tenho que levar em consideração que eu tenho uma depreciação territorial. Eu vou desgastando o meu ambiente com isso, progressivamente. Hoje o que nós temos é o que nós temos. A gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Mas por que não pegar uma parte desse filão econômico e começar a investir em parques tecnológicos pontuais para melhorar esse desenvolvimento e utilizar o custo da própria energia, diversificando, levando para regiões onde eu tenho uma disposição menor. Por exemplo, os terminais de regasificação no Brasil, nós tínhamos três no Rio de Janeiro, em Salvador e no Porto de Pecém. Hoje nós já temos uma expansão maior. Temos um programado para o Porto de Santos, temos um no Porto de Açú, já temos a Gula Power lá em Sergipe operando já também, que abastece termoelétricas. Mas eu preciso criar situações, se eu estou também pensando na questão ambiental, situações que eu comece a me liberar do gás também. Porque o objetivo inicial, quando se fala em mudança climática, Acordo de Paris, é o quê? É que se nomeou o gás como um produto de transição, limpo. Só que ele é um bicomodity, como você falou. Se eu aumentar o preço do açúcar de forma exponencial, eu venho do açúcar. Eu começo a repensar o meu modelo. E eu tenho desgaste territorial, de água, de fontes, de necessidade de químicos. Então, por que não pensar já, e o Brasil está com um plano bem legal de hidrogênio verde, que já foi publicado, inclusive, investir cada vez mais? Agora, diversificar isso para o país inteiro, gerando sustentabilidade a todos os estados, de uma forma geral. Talvez até especificando áreas de maior necessidade de cada um. Bacana, bacana, muito bacana. Doutor Richard. Alexandre, o que está acontecendo na Europa agora? Poderá acontecer uma revisão no plano da energia nuclear? Hoje são seguras. Tem a questão do resíduo radioativo. E mesmo o susto que teve no passado, como Chernobyl ou Fukuoka no Japão, hoje é viável uma revisão da questão nuclear, não só na Europa, mas no mundo de volta atrás, que foi praticamente banido, praticamente tem poucos, quer dizer, e parou o plano de energia nuclear. Você acha, acredita, que o que está acontecendo agora na Europa dessa questão energética possa mudar o retorno, o avanço da energia nuclear também ou não? Possivelmente. O Reino Unido já sinalizou que vai estar fazendo isso, né? Ele sinalizou que ele vai estar investindo em energia nuclear. Nós temos alguns países nórdicos que mantêm o seu padrão nuclear e outros que voltaram atrás com a própria Alemanha e com a própria França, que já estão repensando, pelo menos, para modelo de transição. Então, hoje, você tem muita tecnologia aplicada ao setor nuclear. Então, você tem usinas de primeira, segunda, terceira e quarta geração que consomem os resíduos... A segunda consome de primeira, o de terceira, o de segunda, eles estão tentando minimizar isso. Existe o risco? Sempre vai existir risco. No petróleo tem risco, no gás, todos eles. Só que, é lógico, um risco muito, muito mais danoso. Só que, em termos de emissões, ainda é uma matriz limpa, se a gente for comparar. O problema é que eu tenho um resíduo. Então, muito provavelmente, eu acredito que, num caso emergencial, e eu publiquei essa semana o plano de parada, né? Que é um plano da União Europeia em caso de parada de gás. No LinkedIn, se eu não me engano, eu fiz a publicação. Se você olhar lá, o carvão é reativado em caso de parada mesmo, de um caso de extrema necessidade. E quem tem usinas manutenidas em condição, são reativadas. Porque, na verdade, elas são embernadas, né? Você não tem como parar a usina de uma forma geral. Você isola e protege. Porque você vai ter aquele entulho radioativo, basicamente, para o resto da vida. Visto Chernobyl, né? O que os caras fizeram lá. E, muito provavelmente, a tropa russa saiu de lá por contaminação. Muito provavelmente, começaram a passar mal. Eu imaginei também. Muito provavelmente. Então, veja bem. Existe o perigo, não é a melhor solução. Então, tudo vai depender de quanto eu quero gastar, né? Tanto o plano alemão, quanto o plano polonês, o plano francês e os ingleses, eles têm planos para essa parada. Tanto usando o gás do Mar do Norte, comprando o gás, principalmente, utilizando os terminais de regasificação. O gasoduto que vem da África, ele não tem, ele não consegue suportar uma quantidade, uma entrega de gás muito acentuada. Mas eu consigo, sim, gerar, de certa forma, uma estabilidade mínima para que se mantenha, pelo menos, esse processo. A Agência Internacional de Energia lançou, mês passado, um relatório com 10 pontos que deveriam ser observados, explicando como é que poderia se chegar no ideal para acabar com a dependência de gasos. É possível? É possível. Mas aquele padrão de comportamento, aquele padrão de conforto, ele vai cair muito para o europeu, que não está acostumado. Será que ele vai aceitar isso? Como é que vai funcionar? Só para vocês terem noção, pela simples diminuição do termostato em dois graus nas residências, já se tem uma economia de quase 15% do gás aplicado na Europa inteira. É muita coisa. E aí você começa a cortar, só que você vai ter reflexos positivos e reflexos negativos. Na COP21, eles fizeram um protocolo para a exclusão do carvão. A Polônia, ela é conhecida por ter muito carvão. E eles começaram a diminuir, inclusive, as exportações de carvão, até para os Estados Unidos mesmo, ainda na época do trap, tendo em vista o aumento do chê em gás. E hoje eles já estão reativando as mineradoras. Por quê? Porque eles não podem, e por isso a Polônia, como vocês devem estar acompanhando, é a primeira a falar vamos cortar, vamos cortar, porque se não cortar, eu vou continuar alimentando a guerra de alguma forma, economicamente. Entendeu? Então, essa talvez seja a melhor chance que nós tenhamos o mundo de uma forma geral para aprimorar as energias renováveis, acelerar esse processo e cortar essa dependência da Europa em relação à Rússia, que já foi vista em 2014 na Guerra da Crimeia. A gente já esperava isso, tudo que está acontecendo agora, só que eles entraram tranquilamente. Da outra vez, uma tropa de operações especiais tomaram, agora estão vendo que o negócio está um pouco mais complicado. E isso interfere muito, como a gente já tinha comentado também, no comércio internacional, por causa do controle dos portos. Por exemplo, nenhuma seguradora quer pagar seguro para navio que vai entrar na região, com medo, lógico, o risco aumentou de forma significativa. E eu tenho minério, eu tenho os protetores agrícolas, o material de solo agrícola, eu tenho os grãos, vejam bem, e aquele porto é usado por vários estados, várias nações, não é só pelos russos. Então, veja, o comércio internacional se liga muito com a questão da energia, com o abastecimento, tudo isso gera reflexo, tanto é que os países que ficaram mais ricos depois da Segunda Guerra Mundial eram os que tinham um aporte energético bem mais satisfatório quando comparado com os demais. O Japão está desligando as usinas progressivamente, depois de Fukushima, mas até Fukushima basicamente a maior parte da energia japonesa era baseada em energia nuclear. O que é um grande risco, porque você desligar sem achar um substituto à altura significativo e confiável é você resolver um problema criando outro. Esse é o principal problema. Eu preciso de uma matéria-prima energética de transição. Foi o que os americanos tentaram inserir em 2011 na Europa. Falaram, nós descobrimos aqui o Xangás, a EIA, a Agência Internacional de Energia, que é um braço da OCDE, foi lá, publicou um relatório, estamos entrando em uma era do ouro e gás em 2011, e em 2012 falou do gás não convencional no seu segundo relatório, fazendo uma propaganda do Xangás, mas também apontando os problemas ambientais que vinham com ele também. E na questão custo-benefício, mapeou geograficamente a Europa, América do Sul, falou, aqui tem reserva baseada na geologia, por quê? São bonzinhos? Não, já estavam pensando na questão geopolítica, mas também na questão de negócios. Não passou dois anos, foram lá invadir a Crimeia, que era uma das regiões mais ricas, que tem um dos maiores reservatórios de gás. Então, vejam bem, a Europa já sabia disso. Então, fui lá, tive a oportunidade de estar na Polônia para tentar estudar. A Exxon esteve lá, tentou explorar. O que se descobriu? Que a geologia de fundo era favorável, mas a de entrada não era. Não conseguiram explorar lá, não conseguiram explorar na Alemanha, no Reino Unido, dava microterremoto. Então, veja bem, se viu que o custo ambiental era demais. Então, simplesmente esqueceram momentaneamente o problema da Crimeia, começaram a acreditar que estava tudo certo. Vamos investir, vamos fazer parceria. E por isso, o Trump, no último mandato, chegou lá e falou, peraí, eu estou pagando aqui a OTAN para sustentar o sistema russo de guerra? Gente, um dos business, um dos negócios da Rússia é guerra, gente. Eles são os maiores vendedores de armamento do mundo. Com certeza, com certeza. Então, é guerra, minério e energia. Agora, eu vou lá na União Europeia, anuncio um plano de emissões de gases de efeito estufa para 2030 com meta final em 2050. Eu estou cortando o laço, basicamente, se eu chegar em 2050 com a minha matriz europeia descarbonizada, que é o foco, inclusive, da navegação, do transporte marítimo internacional também, eles vão vender para quem o excedente. Eles deram o primeiro passo e estão arriscando ver o que vai acontecer. Agora, ou a Europa toma um posicionamento, é isso que a gente está vendo aí. Doutor Richard. No Covid, houve uma aceleração na tecnologia, foi o lado de uma tragédia, foi investido na tecnologia, onde as videoconferências, por exemplo, são feitas com tranquilidade. Essa guerra na invasão da Ucrânia pode vir a ter também um reflexo também na questão energética também de avanço tecnológico pela necessidade também. E uma outra questão, a América do Sul, com esse problema que está tendo na Europa de falta de energia, poderia ser também algumas empresas, você acredita, Alexandre, que algumas empresas poderiam vir para o Brasil, para a própria América do Sul, Paraguai, Uruguai, que países são mais favoráveis na questão fiscal, começaram a vir uma imigração placar dessas indústrias? Acredito que sim. Não sei se vocês viram a entrevista ontem do Paulo Guedes com o primeiro-ministro espanhol, falando dessa parceria e dessas possibilidades de comércio entre a Espanha, mais especificamente a Catalunha também, a Barcelona, nessa troca e no auxílio da entrada do Brasil para aquele acordo com a União Europeia, um acordo de livre comércio ou de uma flexibilização tributária entre a União Europeia e o Brasil. Foi bastante interessante a fala justamente por quê? Porque o Brasil, visto o que está acontecendo com o dólar, visto o que está acontecendo com os nossos commodities, quer queira que não, ele está sendo uma opção segura de investimento. Então, estão acreditando que quer queira que não, a gente tem uma estabilidade, por mais que não se tenha uma segurança jurídica muito apropriada, muitas vezes, meio atrapalhada, mas a gente tem uma certa segurança para desenvolvimento de novos negócios, novas oportunidades. E a tecnologia seria fantástico criar parques tecnológicos aqui, até com a criação do próprio Estado por incentivar a vinda dessas empresas. O que a gente está observando nesse conflito é que está mudando totalmente a dinâmica geopolítica. Então, a própria saída das empresas do território russo, algumas de forma definitiva e outras de modo mais temporário, está representando o quê? Novas oportunidades, na verdade. Eles vão buscar segurança. Então, onde eu tiver segurança, eu vou ejetar o meu capital. Então, acabar com aquele negócio que o Estado tem que dar tudo, não, traz o investidor para cá e vamos intermediar esse negócio. Isso é interessante. mas, para isso, a gente precisa melhorar um pouquinho a nossa questão jurídica, a nossa segurança jurídica. Ela está muito ainda muito falha. E hoje existe algum incentivo do governo para a captação dessas empresas, principalmente desses investidores na área de tecnologia? Muito pouco. Muito pouco. É assim, não que seja muito pouco. Eu tenho com países que já são parceiros, de certa forma. Eu não consigo, pelo menos no momento, eu não consigo deslumbrar novos parceiros comerciais. O Brasil, eu acredito que, às vezes, ele demora muito para... Não é que nem o americano que você entra no site, você abre a tua empresa e já sai trabalhando. É tudo muito demorado. É um por hora e checa e checa assinatura e checa não sei o quê. Tipo, vem de dificuldade para colher facilidade. Às vezes, é isso. Infelizmente. O que a gente observa, pelo menos, no comércio internacional é que a pandemia trouxe um lado positivo, que foi a digitalização. Está acelerando bastante a utilização de blockchain, de plataforma segura. A própria documentação está passando por uma evolução. A gente espera que isso continue. Então, eu acredito muito no momento de catalisação. Então, esse momento está chamando atenção para o mundo que a gente precisa modificar. O problema é a resistência de alguns estados. Eu tenho que abrir mão de conforto e tenho que abrir mão momentaneamente de alguns patamares ambientais. Tanto é que a Alemanha vai ter que mudar a legislação dela, se caso tenha uma parada 100% de gás. Os Estados Unidos já estão modificando a legislação ambiental que o Trump liberalizou, veio Biden e retornou ao status quo. Então, por quê? Por necessidade. Infelizmente, por necessidade. Eles afastaram o carvão, afastaram a exploração de xangás. Por que não usar esse material para produzir, aumentar ainda mais reserva econômica e reaplicar aí sim de uma forma estável e segura? Não só internamente, como externamente também, levando empresas para fora. Eu acho que é uma saída bastante viável. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, só para a gente tumultuar o meio de campo e deixar aqui as pessoas pensando. Eu estava num debate ontem, eu trouxe essa questão, ela foi, a gente escutava o mato crescendo lá de fora, porque as pessoas ficaram, não tinham muitas respostas, mas vamos lá, vamos trazer um pouquinho do que vem acontecendo agora por essa questão de uma disputa que está existindo no mundo, principalmente com relação à questão de energia. Nós estamos falando aí, olha, vamos acabar a dependência com o gás russo, mas os Estados Unidos acabaram de fechar um contrato com a Europa onde eles vão até 2030 fornecer aí quase 4 trilhões de dólares em vendas de gás. E lembrando, coincidentemente, 4 trilhões é exatamente o número de dólares, é o valor em dólares que os Estados Unidos imprimiu durante a pandemia para manter a economia do Estado. Então, está paga essa conta. Mas bacana, hoje nós temos aí uma situação onde os Estados Unidos, maior potência bélica do mundo, a Rússia se unindo aí a China, Irã e outros países como Coreia do Norte para se tornar uma outra grande potência bélica, nuclear inclusive. A Europa agora, tirando do papel o projeto deles de ter o exército europeu, independentemente da OTAN, ou seja, todos os países fariam parte disso, se tornando a segunda maior potência bélica do mundo, se realmente se concretizar. e a Rússia invadindo a Ucrânia por questões políticas e econômicas, sem tecnologia. E se invadirem o Brasil? E eu pergunto isso para vocês porque é o seguinte, nossos vizinhos são muito gente boa, mas nós tivemos um caso que foi noticiado agora, recentemente, eu acabei de ver da CNN, onde eles contaram uma noite que se chama, quem quiser pode procurar no YouTube, no Google, vai achar com certeza, que se chama a noite do OVNI, que foi a noite onde o maior número de avistamentos registrados pelo próprio sistema da aeronáutica brasileira e pessoas, inclusive Osiris Silva, falou, olha, eu não sei o que era aquilo que estava voando na minha frente, então nós estamos falando em Osiris Silva, a gente não está falando no maluco do hospício, o que era aquilo, ele não sabe explicar. E ele descreve, o próprio Osiris descreve isso como uma grande luz de 100 metros de diâmetro, que o Brasil mandou os seus cinco caças tucano para interceptar essa tal espaçonave de 100 metros de diâmetro. Eu imagino que o piloto do caça tucano deve ter falado por favor retire-se do nosso espaço aéreo, a aeronave deve ter dito não, ele falou então tá bom e voltou porque não tinha mais nada para ele fazer ali. Então usando aí a brincadeira e a comparação do que está acontecendo na Ucrânia, será que não é hora do Brasil investir um pouco mais no seu parque tecnológico, não só na questão de desenvolvimento de energias e tudo mais, mas também proteger um pouco mais o desenvolvimento em pesquisa de tecnologia em outras áreas dentro do próprio território nacional porque hoje nós não temos ninguém querendo invadir o Brasil. Mas a gente não sabe amanhã. Fica aí para vocês. É, é bastante complicado. Nós não temos, eu acredito muito que a gente não tem uma força armada mais armada pelo próprio posicionamento do Brasil nas relações internacionais, na própria questão da ONU, como ele se comporta historicamente, de neutralidade, posição de neutralidade. Então ele nunca talvez tenha visto necessidade para fazer um investimento maior. Nós vendemos alguns sistemas de armas, São José dos Campos produz armas, o Astro, por exemplo, sistema de saturação diária, um dos maiores sistemas de saturação diária do mundo é nosso, foi usado na guerra do Iraque, na guerra do Irã, bom, ele é muito utilizado lá fora. Mas ainda é muito pouco, infelizmente ainda é muito pouco. E por ter essa questão de paz, talvez nunca se pensou e se investir tanto. Apesar que isso mudou um pouco, essas últimas movimentações, a própria guerra da Ucrânia em relação à própria Venezuela, dentro desta possibilidade de o conflito se expandir para a China, era que uma base fosse implantada na região da Venezuela para poder dar apoio em caso de ataque em solo americano, ficaria mais próximo. Isso foi aventado, aí tivemos uma manobra do nosso venezuelano ali para cima da Colômbia, com blindados, aquela coisa toda. Realmente, acho que o risco existe, isso eu acho que deveria ser repensado esse modelo, fortalecer a defesa, eu não sei se isso seria a solução. Por quê? Se você não estiver alinhado com um dos três, quatro grandes, você pode ter a defesa que for que os caras que estiverem alinhados vão invadir de qualquer jeito. infelizmente, essa é a realidade. Por que não explodiu nada lá ainda? Porque tem dois lados muito fortes. Então, tem um holandês, o Van der Graaf, eu até cito ele na minha dissertação, tive a oportunidade de conversar com ele durante a tese, a gente fala de regime internacional de energia, para alguns nunca existiu, e para outros fala de um sistema misto, de mudanças climáticas. E ele sempre falou o seguinte, no dia que tiver o direito internacional, ele atende aos estados tidos, é absurdo isso, mas tidos como comuns. Por quê? Porque a hora que você tiver duas, três potências nucleares, ela não vai respeitar e ponto. É o que está acontecendo com a Rússia. É isso aí. E ninguém vai falar nada. É isso aí. Porque eu tenho um limite, eu sei que ele tem o dedo no botão lá. Se fosse Rússia, se fosse Estados Unidos, China, Reino Unido, França, os que têm uma capacidade bélica nuclear. Então, eles se veem no direito, como os Estados Unidos também já desrespeitou o direito internacional outras vezes. Então, veja bem, é muito difícil você desassociar a imagem de um país em tempos de guerra de uma nação forte. Porque a que tiver elo com essa nação, e aí, nesse aspecto, infelizmente, como você havia dito, do celeiro mundial, muitas nações têm interesse aqui no Brasil, e isso não é ladainha quando a gente fala da Amazônia, quando a gente... Não, tem interesse real, gente. Quem passou fome na Europa na Segunda Guerra, qualquer relato que você ter dinheiro, ter joia, não ter de comida para comprar, te relata isso, fala, eu também não tenho nenhuma dúvida que numa falta gravíssima num daqueles filmes apocalípticos, se o país precisar, ele vai vir pegar petróleo, ele vai vir pegar o que for o mais forte no final das contas, ele vai tomar o lado dele. Então, talvez alianças melhores trabalhadas e o desenvolvimento tecnológico, mas que gere sustentabilidade para esse próprio país, para que ele dependa cada vez menos. O que a gente viu na pandemia, pessoal? Não tinha máscara, eu não tinha indústria para fazer máscara, respirador, o meu parque tecnológico estava todo desarrumado, não tinha nada. Por quê? Porque é mais barato fazendo a China. E aí o Klaus, o doutor Klaus, lá do Fórum Econômico Mundial, em 2016, quando ele fala da quarta revolução industrial, ele fala o seguinte, lá para 2030, 2035, quando começar a robotização da cadeia produtiva, a tendência é o quê? Que os países tragam essa produção internamente novamente, porque aí cai o meu valor de custo de produção, e eu diminuo o transporte marítimo internacional, mantendo as grandes embarcações. É o que a gente tem visto, de certa forma. Comodity vai sempre se manter, mas há uma tendência disso acontecer, só que enquanto isso não acontece, então eu tenho que investir em tecnologia, tanto é que é o setor que mais cresce, você abre qualquer site europeu de contratação, as 30 primeiras vagas é TI, não tem nem o que se discutir, análise de sistema, ponto, é desenvolvimento. Por quê? Porque o mundo está digital, agora eu preciso da questão social ser pensada, eu preciso reenquadrar esses trabalhadores, como é que eu vou absorver esses caras no mercado, senão eu gero um caos secundário que nem está acontecendo na guerra, que ainda a gente nem viu nem a metade do que vai acontecer. Por quê? Porque eu estou marginalizando uma população e estou começando a espalhar essa população. Não é somente ucraniana, eu tenho de vários, eu tenho população vindo da África, da Síria, da Turquia, Haiti, do Líbano, de todos os lados, é um multiculturalismo que tem que ser trabalhado e tratado. Como é que a Europa vai absorver isso, absorver o impacto econômico do gás, da deficiência de gás? Isso tem que ser muito bem trabalhado. Eu tenho até um plano de resposta para o gás, mas eu não consegui, pelo menos por enquanto, achar um plano europeu de qualidade para absorver essa população. de consumo. Até alimentar, a questão alimentar, porque está acontecendo a falta de trigo no Egito, no norte da Europa, que consumia grande parte da Ucrânia, era o grande exportador de trigo e cereais também. Sim, foi o que eu postei o relatório da FAO essa semana, justamente, o que os caras publicaram agora, anteontem, ontem ou anteontem, justamente, ainda não caiu a ficha, mas quando vai começar a faltar o quinhão ucraniano no mercado internacional, ele ainda não está impactando demais, é muito significativo, ele vai, por quê? Porque vai demorar o timing de recuperação para replantio, para verificação das bombas que não explodiram, e aí você vai ter que fazer desarme local, porque era terreno de degelo. Então, vejam bem, eu vou ter que reestruturar o país, o dano já está gigantesco lá. Então, isso, para eu voltar com a economia agrícola ucraniana, vai demorar aí muito, é dois, três anos ou mais. Isso vai causar um impacto não só na Europa, mas um impacto global. Muito provavelmente, o Brasil vai ser menos atingido, porque a gente consegue aqui equilibrar, vai aumentar os custos, com certeza, mas a gente consegue equilibrar um pouco mais. Mas a Europa já está sofrendo, gente, eu falo com Portugal quase todo dia, o custo de vida lá está impraticável, está andando 20 euros para quem tem carro para abastecer o carro por mês, de ajuda do governo. Então, Portugal é pequeno, imagina numa nação maior. É bastante complicado, tem que ser analisado essa questão e trabalhado da melhor forma possível. Pode ser uma janela de oportunidade para a gente também. Professor Alexandre, doutor Richard, vamos encerrar esse vídeo aqui, que a gente poderia ficar falando por horas aqui, senão fica muito grande, aí as pessoas depois reclamam que o vídeo ficou muito longo. Tem muito assunto para a gente falar e com certeza vamos marcar uma próxima para isso. Alexandre, suas considerações finais, doutor Richard, suas considerações. Gente, queria agradecer mais uma vez o convite, é sempre bom estar contigo, Daniel, estar com o Richard também, trocando ideias, são pessoas que vivem estudando, que aceitam bem o posicionamento de cada um, principalmente, não envolvem política no meio. Acho que isso talvez seja o ponto mais importante para qualquer tipo de discussão no Brasil hoje que está extremamente polarizado. O nível é técnico, acho que isso tem que ser mantido em qualquer bate-papo, em qualquer troca de informação, e a gente aprende, aprende muito com as questões americanas para o Daniel por estar residindo lá, residindo num estado petroleiro, petrolífero, desculpem, petrolífero, que é o Texas. Tenho grandes amigos aí, tive muitas oportunidades de conhecer o modelo exploratório texano, de como ele se desenvolveu, na década de 70, foi o maior produtor de petróleo do mundo. Então, a gente tem que estar fazendo essas trocas de forma consciente, eu acho que é interessante. E Richard, estar sempre junto com a gente também lá na nossa aula B Santos, agradecer também o convite, e precisando ter umas ordens aí. Eu estou terminando um artigo bem legal, onde eu faço um mapeamento histórico com alguns posicionamentos, depois eu vou estar enviando para você. Manda para a gente compartilhar com certeza. Olha, foi um prazer, foi uma aula hoje com o Alexandre Machado, com o Daniel Toledo, aprendi muito sobre a questão do gás, da geopolítica do mundo também. Eu acho que vem somar para o nosso canal também da Adolora. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês dois e aprendi bastante hoje com esse bate-papo. Obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Boa tarde, gente. Tchau, tchau.